O tema principal da live é empreendedorismo e inovação com destaque para as experiências do Vale do Silício, região dos Estados Unidos famosa pela produção de tecnologia. O palestrante será Volney Betchol, empresário paranaense que vive naquela região dos Estados Unidos. Por chamada de vídeo, conversei com o coordenador do projeto White Dunk Connection, projeto de internacionalização de Pato Branco, Jim Petrikoski, e também com Cláudio Petrikoski, um dos mentores deste projeto. O palestrante de hoje tem tudo a ver com a proposta. Ele conhece nós só em tese, em teoria. Tem muita gente que palestra tudo, mas tudo assim, de ler ou de ouvir ou dizer, fez um cursinho. Ele não, ele vive isso, o Volney. Ele mora lá, no Silicon Valley. Participa de vários projetos, como Venture Capital, ou seja, ele investe em muitos destas, fazem grupos. Fez até cursos lá também, com a idade que ele tem e com todo o preparo que ele já tem, de seguida faz algum curso ou outro para se atualizar. Então, a pessoa, para nós, é ideal aqui, entende? E ele está fazendo por pura doação. Como a ideia central é ajudar Pato Branco a se internacionalizar, nada mais justo do que trazermos pessoas e conexões com a área, com a região mais internacional do mundo. A Vale do Silício, ela conta com pessoas de todas as áreas, literalmente, do mundo. Então, são indianos, são europeus, são chineses, próprios brasileiros, como o Volney estão lá. Então, assim, a gente poder juntar todas essas informações em um só lugar e a gente, opa, a gente pode tentar ver o que deu de certo, não no Vale do Silício tentar replicar algumas coisas aqui, seria excepcional. Então, o WDC hoje está tentando encontrar formas de algum tipo de parcerias que a gente pode fazer eventuais com o Volney, com a estrutura que ele já vem montando lá no Vale do Silício, para tentar se aproveitar, cada um ajudar o outro, aquele win-win situation, os dois lados ganham. O projeto de internacionalização de Pato Branco é a médio e longo prazo, mas, segundo Jim e Cláudio, vai trazer benefícios para todos. Um dos pontos é a consciência coletiva, certo? A comunidade comprar ideia, então faz com que você esteja sempre alerta, sempre procurando participar de alguma coisa, lá fora, etc., quando se fizer intercâmbios, você aprende idiomas, você facilita a comunicação, porque um dos pontos também é se falar três línguas, e já sabemos, pelo óbvio, inglês, espanhol e o português, como já falamos, vão surgir oportunidades através disso, com certeza, sabe? Vão, talvez, fazer associativismo para poder fazer alguma aquisição ou vendas para o exterior, vai ter ganho cultural também, intercâmbios, estilo Rotary, mas também intercâmbios técnicos, os científicos técnicos, né, intercâmbios comerciais. A live pode ser acompanhada pelo Facebook do Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social.